O que é a falência intelectual da esquerda? Faliu. Acabou. As ideias deles acabaram. Eu não sei se vocês notaram isso. Porque a promessa da esquerda foi, ó, a gente vai reduzir a pobreza, e a gente vai reduzir a dificuldade, e os pobres vão ficar melhores, e tudo vai ficar melhor, e a gente vai levar as pessoas pra frente. E deu tudo errado. As pessoas veem a Venezuela, elas veem a Argentina, o que aconteceu agora com o Macri entrando, e elas viram a coisa aqui no bolso. Elas viram no bolso delas o que aconteceu aqui no Brasil. Entrou Lula, tal, a coisa ficou com aquela fantasia, tal, tô super bem, e daí a ficha foi caindo. De uma a um, e agora de uma a dois, a gente tá vendo, é... É, não. Não. E agora, ninguém mais consegue dizer pra pessoas normais, eu sou de esquerda, e não levar um olhar de... Porque entre eles, tudo bem. Tem os blogzinhos deles, em que eles escrevem as esquerdagens dele, e daí um aplaude o outro, super bonito. Agora, eles não podem mais chegar na comunidade, na população, e falar, olha, nós, de esquerda, vamos ajudar os pobres. A galera fica meio... Mas vocês não estão tentando fazer isso há, tipo, 15 anos? Desculpa, não tô entendendo. Vocês não estão tentando fazer isso. Você viu o que aconteceu na Venezuela? Desculpa, eles não são mais levados a sério. E agora, com a falência do Brasil, a falha desses projetos de esquerda no mundo inteiro, a esquerda tá tendo que defender a sua ideia. Tá tendo que... Porque antes era meio que dado. A gente... Não, tá bom. Os conservadores defendem os ricos, e a elite, e tudo mais, e a esquerda defende os pobres, e a redução da desigualdade. Era dado isso. Ok, ponto dado. Não era um debate. Hoje é. Não, pera, vocês estão defendendo mesmo os pobres? Essa história aí de taxar os ricos a ajuda é mesmo? Essa história de Estado... Serviço público, assim, gratuito... Hã? Passe livre? Eles estão tendo que se explicar. E como antes eles tinham um governo livre, né? Não, não, agora a gente dá. Essa ideia acabou, todo mundo aceita. Eles estavam acostumados. E agora eles têm que se explicar, e explicar a ideia, e defendê-la, e não vem. Não tem o... Eles tentam ir meio... Pô, mas... As elites... O... Capitalismo. Tá ligado? E é isso. Acabou o argumento. É uma coisa meio triste. E tá engraçado de ver isso. E mais e mais as pessoas percebem isso. Elas questionam a esquerda. Elas olham os partidos mais de esquerda mesmo, e acham, não mesmo, um bando de doido. E especialmente a esquerda PT. Eles olham e falam, meu, eles não estão ajudando os pobres. Teve toda essa conversa aí de vamos fazer... E não funcionou. O que me leva ao meu segundo ponto. Não é só com a esquerda. Porque a maioria dos... Enorme maioria dos partidos... Isso mudou nos últimos dois, três anos. Mas a enorme maioria dos partidos no Brasil é de esquerda. Não é só com eles. É com a política no todo. As pessoas finalmente sacaram que não é a esquerda, não é aquele político. É a política que tem alguma coisa errada. É o sistema democrático. É a ideia de voto. É a ideia de Estado. É a ideia de governo administrando coisas. Tem algo fundamentalmente errado nisso. Que não funciona. Que leva à corrupção. Que leva a maus serviços. Que leva a descaso. Esse sistema não existe pra ajudar você. Ele existe pra se ajudar. E tem que... Alguma coisa tem que mudar. As pessoas sacaram isso. E antes vinha aquela conversa de esquerda. Não, a gente precisa da revolução. Todo mundo ficava... Pô, é, pode ser, né? Hoje não. Não, mas é a ditadura militar. É, não. Não. Não, ninguém mais. As pessoas estão vendo que tem um erro no sistema. Tem alguma coisa ali que não tá funcionando. E elas estão perdendo fé na política como um todo. Mais e mais as pessoas falam. Ah, volta pra qualquer um. Dane-se. Ah, vai subir um lá. Se não subir o cara, sobe o outro também. É uma palhaçada. Cada vez mais eu ouço isso. Eu presto atenção. Vamos investigar. Vamos interrogar as pessoas sutilmente. Porque eu sou assim. Eu não fico querendo saber. E eu percebo isso muito, muito mais. E em terceiro lugar, a gente tem o crescimento do liberalismo. Porque é uma ideia nova. É uma ideia nova. Não, peraí. Vocês fazem as coisas. Ó. Tem problemas seus que você precisa resolver. E você, com outras pessoas que querem ajudar a resolver esse problema, vão usar o capitalismo e resolver esse problema. E todo mundo tá ficando. Pô, é verdade. Legal. Legal. Isso, por exemplo. Uber. Porque daí as pessoas viram o contraste. Pô, daí tinha esse serviço estatal aqui. Quer dizer, não é estatal, mas é extremamente regulamentado, é praticamente um monopólio estatal. Que é concedido a uns amigos do governo. Isso é corporativismo. O capitalismo de compadril. Não importa como você quer chamar. Galera, ele fala. Pô, isso é meio idiota mesmo, né? Essa história aí de Uber é mais legal. E você até teve um fenômeno que eu achei super legal ano passado. Que era a esquerda Uber. Que era a esquerda que falava, olha, nós somos a esquerda porque, olha, esse Uber, ele dá o poder ao trabalhador dele mesmo produzir livremente, sem as estruturas opressoras do Estado. Pera. Eu não sei mais o que eu acho. Sabe, você vê essa galera bugando, assim, tão legal. E essa ideia do liberalismo tá crescendo. Ó, o Estado não devia fazer essas coisas. E os partidos estão sentindo isso, tanto que vários partidos estão fingindo acreditar nisso e vários partidos estão virando para essa direção de verdade. O PSC tá saindo com uma defesa muito maior de livre mercado agora e um livre mercado conservador. Mas o novo tá vindo com uma proposta de eficientismo. Eu acho que essa é uma palavra muito melhor pra descrever. A gente tem o PSL agora formatando uma nova proposta liberal e isso está crescendo. É interessante. E a prova maior pra mim, que é porque eu tô fazendo esse vídeo que me inspirou a falar isso, a prova maior que isso aconteceu, foram as manifestações do passe livre esse ano em São Paulo. Porque elas falharam total e completamente. Todo mundo pensou, é um bando de vagabundo que não pega ônibus, que tá lá quebrando e vandalizando, é tudo black bloc, eles querem o passe livre que é uma fantasia que não dá pra pagar, que não tem como fazer, que todo mundo vai ter que pagar. O próprio Haddad, quando você tem a esquerda falando pra outra esquerda, gente, não dá, isso é fantasia. Você sabe que tem alguma coisa acontecendo. E o EPL não atraiu gente, não atraiu gente pras manifestações. Em 2013 foi fácil, nossa, foi fácil. Foi uma... Meu Deus. Foi muito simples eles fazerem o que eles fizeram em 2013, porque tinha um sentimento ali. E quando começaram as manifestações esse ano, eu pensei, vamos ver. Se a galera cair, porque era a mesma conversa, era a mesma conversa, é por direitos, não é só por 50 centavos, não é só pelo passe, é pra tirar as catracas da vida, cara. É por uma sociedade melhor, o gigante vai acordar de novo. Era a mesma exata conversa e ninguém caiu. Ninguém. Eu olhei e falei, não, vamos ver. Se a galera cair, eu me decepcionei, porque eu esperava que eles não caíssem. Eu esperava que o povo brasileiro não caísse nessa história. E não caiu. Puto orgulho. Aprenderam. A gente aprendeu. O que é esse bando, o que eles querem, quem eles representam e no que vai dar isso. As pessoas aprenderam. E elas não caíram no mesmo golpe duas vezes. Que puto orgulho que me deu quando eu comecei a sacar isso. Porque eu tava acompanhando. E nem a mídia ligou. Você sabe que falhou quando nem a mídia se importa de filmar o troço direito. É, tá, eles tão manifestando lá. Agora vamos falar do tempo. É, pô, vai chover. Pô, vai chover, né? Isso era muito mais relevante do que, ah, tem uns loucos lá quebrando um vidro de banco achando que vão mudar a sociedade. Isso foi a prova. E a gente vai ter mais dois testes grandes ainda. Um dos testes vai ser as eleições desse ano, 2016. Vamos ver o que vai acontecer. Porque essa altura do jogo não tem como saber. Essa altura do jogo, numa eleição passada, já dava pra ver. Esse ano, turbulências. Tem coisas acontecendo. Não se sabe nem se o Lula vai estar solto ainda. Se ele não vai estar preso antes das eleições. Mas essas urnas, esse ano, vão dizer alguma coisa. E especialmente o nosso tratamento das eleições. Se as pessoas vão se importar ou se elas vão falar Ah, de novo, esses caras debatendo quem vai ficar com o meu dinheiro. Ah, que saco. Isso vai ser um teste. E o teste maior vai vir em 2018. Se Lula não tiver sido preso, eu acho que ele vai ser candidato. Eu acho. E se ele for, esse será a nossa prova final. O teste da população brasileira. E aí? Vocês aprenderam alguma coisa? 16 anos. Uma geração inteira surgiu. Vamos ver o que vocês aprenderam nessa eleição. Prova. Provinha. Vamos ver o que que sai. E eu tô esperando. Tô esperando 2016. Eu tô esperando não especificamente o resultado das urnas. Mas como será o comportamento da população em relação à eleição. E vamos ver em 2018. É o teste lá na frente. Vai ser a nossa prova final. O teste. Pra ver quais foram as eleições realmente absorvidas. Claro, ainda tem muita coisa pra acontecer até lá. Não sei nem se a galera vai estar solta ainda. Mas vamos ver. O fato é, tem algum movimento muito grande acontecendo na cabeça das pessoas em relação à política, ao papel do Estado e ao papel delas na sociedade. E isso é bom de ver. Eu fico feliz de ver isso. Preste atenção que você vai começar a notar isso também. Por esse vídeo é isso e tchau, tchau. 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 Tchau.